Fala galera, Caio Gui trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje é um vídeo muito especial, porque hoje a gente vai responder uma pergunta do Padrim. Se você quiser mandar alguma pergunta, quer que eu faça um vídeo especificamente sobre alguma coisa, dá uma olhada no link do Padrim na descrição, que aí você manda lá e a gente faz um vídeo aqui exatamente do jeito que você quer que trate de alguma coisa. O assunto de hoje veio do Eder Lima, um salve salve, valeu Eder, tamo junto cara, que perguntou pra mim o seguinte, pode fazer um vídeo como você conheceu a franquia Devil May Cry? A minha opinião daqui pra frente da franquia, um vídeo demonstrando se você ama pela franquia já tá ótimo. Se é que ama. Cara, eu gosto demais da franquia do Devil May Cry. Nota que eu recomendei no vídeo que eu fiz o especial de 20k, o Devil May Cry 5, que na minha opinião, pô, tá extremamente bom. Dei uma nota altíssima na hora que a gente fez o review. Então eu recomendo demais pra quem gosta de um jogo de hack and slash. Primeiro jogo que me vem à mente, ah, me recomenda o hack and slash? Devil May Cry, com certeza. Cara, eu conheci a franquia, eu já era um adolescente, mas eu não conheci pelo 1. Eu já conheci quando já tinha o 3. Aí, né, depois de jogar o 3, que é um excelente jogo, considerado por muita gente aí o melhor da série. E foi até bom eu ter pegado pra jogar ele do 3. Coincidentemente o 3, cronologicamente o primeiro, né? Então foi até legal eu conhecer pelo terceiro, que aí, pelo menos no início da história, eu tô pegando na ordem certinha. Cara, o Devil May Cry, pra mim, tem uma franquia que ela é muito cheia de doideira, né, cara? No começo do episódio você já vê, pô, aquela introdução de um monte de demônio lá na loja do Dante. Aí você, pô, começa aquela doideira já, pô, hypada, começa a música maneira. E depois você chega a voar no míssil da Lady. Tem um amigo meu que não gosta dessas Bollywoodices, né, de cinema de Bollywood. Ah, mas cara, eu acho sensacional, eu acho muito maneiro. E combina demais com a pegada do jogo. É um jogo, pô, cheio de coisas palhafatosas mesmo, né, cara? Pra mim, vende, eu acho super maneiro. Sem contar que, cara, o gameplay, ele é simples, mas ele é bem profundo. E você tem várias armas que são muito diferentes umas das outras. E trocar elas on the fly, pra mim, abre uma possibilidade comum muito foda. E olha que eu não sou um cara tão combeiro igual eu vejo muita gente fazendo na internet. Eu não sou, tipo assim, um pro-player de Devil May Cry, assim. Mas, às vezes, eu já aprecio demais a profundidade que tem do gameplay. E a história, pra mim, eu sempre achei ela bem interessante. Apesar da história, assim, ela não tem tanta cena, a profundidade dela não é tão grande. Mas os personagens são tão carismáticos e tão diferentes um do outro, assim, que você compra na hora, entendeu? Mesmo ela sendo uma história razoavelmente simples, ela é interessante. O que prova que você não precisa fazer uma história super complexa pra você se interessar. Então é isso aí. Pra mim, eu conheci o Devil May Cry adolescente, na época do PS2. O PS2 devia ter o quê? Esse aqui devia ter uns 13, 14 anos, por aí. E aí, depois do 3, eu peguei o 1, né, pra jogar. Olha só, sem querer eu peguei na ordem cronológica certa. Zerei o 1, fantástico, um jogo bem diferente do que é o 3. Ele tem uma... Tanto na vibe quanto no gameplay, o gameplay dele é um pouco menos rápido. Um pouco menos flashy, né? E ele... Sei lá, ele parece ser um pouco mais tático, mas ele tem menos confusão, eu acho. Acontece nos outros, tem um monte de inimigo na sua cara, assim. Mas o 1 também é um jogo sensacional. A ambiência dele é muito top. Eu gosto demais dele, do 1. Eu acho um bem diferente dos outros da série, mas eu gosto demais também. Mundos aí, talvez o vilão, depois do Virgil, mais conhecido do Devil May Cry. E aí, depois, joguei o 2. O 2 é que eu tenho menos memória dele, que eu joguei uma vez só e depois nunca mais joguei. Mas não é como se isso fosse fazer muita diferença, né? E aí teve o reboot. Cara, o reboot, muita gente fala mal do reboot por causa do Dante e tal. Concordo que a mudança do personagem não foi tão agradável. Mas se você pensar o jogo, esquece que o nome dele é Dante. Esquece que o nome que você tem um irmão chamado Virgil. O jogo é muito bom, cara. O jogo é muito bom. A história dele é bem maneira, tem cenas muito legais. Mas o que ferrou é ser um Devil May Cry. Se ele não fosse um Devil May Cry, eu acho que ele teria sido muito mais bem aceito pelo povo, entendeu? Mas as boas fights dele eu acho bem legal. Na época, tinha bastante xingamento, o que não era tão comum pra esse tipo de jogo. Você via mais xingamentos em GTA. Esses jogos mais assim. Jogos que eram mais Hacking Slash, eles eram um pouquinho mais travados nessa área. Hoje em dia, tá mais livre, né? Mas na época, eu lembro que você vê ele xingando, mostrando o dedo. Era uma coisa que você não costumava ver tanto nos jogos da época. Então teve essa pegada um pouco mais hardcore, mais punk. Que eu gostei, eu gosto dessa temática. Ótimo jogo, recomendo. Só não se importa muito com o fato do personagem chamar Dante, que você vai achar o jogo top. E o Devil May Cry 5, pô, se você não viu o meu review, vou estar linkando aí no cartão pra você. Dá uma olhada lá que eu explico direitinho o que eu acho do jogo. Fantástico pra mim. Eu ouso dizer que é o melhor da série na minha concepção. Você pegou vários personagens diferentes. Ah, eu pulei o 4, né? O 4 é muito bom. O 4 também, eu joguei bastante ele. Eu lembro que eu tinha um PC na época que não era muito bom. E eu joguei ele no PC. A gente jogava que ele tinha uma opção de local frame em 60. Só que quando você faz isso, seu computador não aguenta rodar os 60 FPS. Ele vai lento, mas ele roda os 60 FPS. Então eu jogava com, digamos que 70% da velocidade que devia estar. É engraçado, tipo, o jogo ficou mais fácil, por assim dizer. Mas, e foi muito estranho de jogar. Mas joguei, gostei demais. Depois, quando eu tive um PC um pouco melhor, eu rejoguei. Jogo muito bom, também recomendo bastante. E foi ali que a gente introduziu o Nero. A gente viu que não precisamos ter o Dante pra ser o Devil May Cry. Apesar de que, né? Eu ainda acho que tirar o Dante é vacilo. Então por isso que a gente teve também o Dante. Teve o Dante no Devil May Cry 5. Foi até legal no 5. A gente teve o V. Vi muita gente falando. Vi muita gente falando que não gostou muito de jogar com o V. Eu falei, cara, dá mais uma chance, dá mais uma chance. E essas pessoas acabaram gostando de jogar com ele. Eu achei bem diferente, bem legal. Acho muito bacana. Os três gameplays que a gente tem no 5, bem diferentes uns dos outros. O que eu acho pro futuro da franquia? Cara, eu acho que a franquia do Devil May Cry... O pessoal tava falando dos developers, né? De terminar a saga do Dante e tal. Pô, eu acho que a gente não precisa terminar ela. Digamos... Beleza, o Dante... Spoilers ahead. Cuidado. Mas o Dante no final dos 5, a gente viu que ele e o Virgil ficaram lá, né? No submundo e tudo mais. E a gente ficou com o Nero no outro lado. Mas, cara, eu acho bem interessante ser realmente essa pegada pro próximo Devil May Cry. A gente talvez não fazer uma plot de tipo... Ah, o Nero vai salvar o Dante. Ou essas coisas assim. Mas eu acho que seria bem... Não necessariamente, mas eu acho que seria bem bacana se a gente tivesse partes do jogo em diferentes lugares. Talvez alguma coisa no submundo que aconteceu e reflete no outro mundo. Então, você pode jogar nos dois lugares com os personagens diferentes. Quem sabe até canonizar já o terceiro personagem, já que não tem mais o Vi. Canonizar como o Virgil ser um terceiro personagem jogável. Eu acho que seria sensacional também. Um fanservice absurdo ele ser um personagem jogável na campanha principal. Entendeu? Não é aquele clássico... Ah, vou te salvar. Vou tirar do mundo. A gente vem sério. Essas coisas assim. Mas eu acho que se a gente ambientar dois lugares diferentes e que no final os dois se encontram, mesmo que sem querer, eu acho que seria uma parada bem legal. E eu tô apostando. Eu quero que tenha mais a engine que foi usada também no Resident Evil. Tá sensacional. Consigo ver ela sendo usada também até pra próxima geração, caso não dê tempo de lançar nessa. Então, eu acho que o trabalho já seria mais tranquilo de fazer. Boto fé. Espero que não demore tanto pra lançar igual demorou o 5. Em quesito de diferença de data de lançamento entre o 4 e o 5. Tá bom que teve o DMC no meio, né? O reboot. Mas, enfim. Ainda foi uma espera bem grande aí pra gente ter o quinto da franquia. E é isso aí, cara. A Capcom tá mandando muito bem. Tá num streak muito bom de jogos. O Monster Hunter vendeu demais, demais. Acho que foi o mais vendido da empresa, de acordo com alguma notícia aí. Então, cara. A Capcom tá com a moral muito alta. Só fazendo jogos extremamente bons. E ela não pode parar. Remake do Resident Evil 3 tem que sair. Próximo Devil May Cry também já tem que estar em produção. Quem sabe aí o Resident Evil 6 junto com o remake do 3 também sendo produzido ao mesmo tempo. A Capcom tem dinheiro pra isso, cara. Mega Man. Mega Man também a gente teve o recente. Pode lançar aí o Mega Man. Um próximo Mega Man X. É que teve Mega Man clássico, né? Lança o X também. Então, cara. A Capcom tem franquias excelentes. Excelentes. Tá na hora de produzir mais jogos. O Street Fighter V lançou com pouco personagem. Mas agora a gente tá vendo a importância dele. Tá aumentando. O pessoal tá aceitando um pouco mais. Também agora já tem uma cacetada de personagem, né? Então, mano. Parabéns aí pra Capcom que continue assim. E você espera mais jogos. Cara, é muito fácil. Você atende o que o funk é. O fã dá dinheiro. É um... É benefício pros dois, entendeu? Igual a gente tava falando aqui no chat do Padrim. Konami. Observa isso, cara. Faz... Você tem franquias ótimas Konami. Você tem Castlevania. Silent Hill. Castlevania. Cara, eu dou dinheiro pra isso. Pô, ainda bem que o Igor Igarashi, né? Vai fazer o Bloodstained. Que vai sair daqui a pouco. Vou jogar ele aqui no canal. Rai para daço. E a Konami tem que olhar isso. Se o Bloodstained vender. A Konami tem que falar. A gente tem Castlefuckingvania. Vamos fazer a mesma coisa. Cara, é o que eu espero aí. Que a galera... As empresas olhem pra Capcom fazendo o que os fãs querem. Do jeito lindo e absurdo que ela tá fazendo. E façam igual com as franquias dela. Que a gente tem ótimas franquias aí. Que podem se beneficiar do mesmo amor e carinho que a Capcom tá dando. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal. Quer me mandar alguma pergunta. Então dá uma olhada no link do Padrim. Grande salve. Valeu, Ader Lima. Tá ajudando a gente a chegar na nossa meta de contatar um editor. Sai. Sua hora vai chegar, brother. Grande ser também todo mundo do Padrim que tá lá me ajudando também. E vamos que vamos, molecada. Eu vou ficando por aqui. Caio Trezeiro pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço. Até mais.